Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Tudo o que eu quero é que você caia em si, Fernando. Eu tenho certeza de que a Tereza está planejando tirar tudo de você. Sou um homem, não um pirralho que você pode manipular como bem entende. Eu não quero mais saber de você nunca mais, me ouviu? Fernando pode complicar a situação ainda mais. A minha mãe sofreu um derrame cerebral e está paralisada. São as fortes emoções dos últimos capítulos de Tereza. Tereza.